Na hora que eu estava orando a Deus aqui agora, e o Serginho cantou a música O direito é teu, ficou no meu coração queimando Fica de pé essa senhora, é a senhora, fica de pé por gentileza Levante as mãos da senhora Eu não conheço a senhora, mas o meu Deus conhece A senhora já conversou comigo algum dia, já batemos papo? Nunca Então eu vou ser profeta para a senhora Porque o Deus que está nessa casa, ele conhece o seu deitar O seu levantar, o seu dormir E eu quero ser fiel na expressão da revelação que o Senhor me deu aqui agora Eu via, mais baixinho Eu via como o anjo do Senhor, e a igreja estenda a mão para ela, toda a igreja Eu vou falar algo muito sério aqui Eu via quando o anjo do Senhor parava na sua frente com uma bandeja E em cima dessa bandeja, tinha tesoura Eu vi uma tesoura em cima dessa bandeja Eu via instrumentos cirúrgicos Eu perguntei por que eu estou vendo uma tesoura E pregou sobre Dorcas Ele pregou sobre Dorcas Costureira Ferramenta pequena para fazer coisas grandes E a outra tinha instrumentos cirúrgicos Olha só que poderoso essa visão que Deus me deu E o fogo vai pegar Na hora eu perguntei a Deus Na minha alma E Deus falou Comigo Eu falei, Senhor Por que eu estou vendo duas bandejas de forma diferente Deus falou assim Porque uma Fala da saúde A outra fala de profissão Uma fala de saúde Mas a outra fala do financeiro Porque a tesoura representa o financeiro Porque a tesoura vai representar o profissional O ganha-pão Por que você está balançando a cabeça assim? Você está entendendo o que Deus está falando? E a outra bandeja Representa a saúde Porque Deus falou assim para mim Leonardo, diga para ela Que ela ia passar pela mão dos médicos E na cirurgia Ela não ia resistir Mas por causa desse culto Eu vou ser o cirurgião Vou operar ela E não vou deixar marca nenhuma Porque quando foi cantado O direito é meu Deus falou para mim Leonardo, eu fiz uma promessa para ela Que está quase se cumprindo Ela não pode morrer Enquanto eu não mexer na papelada E colocar o direito dela Na mão dela Por isso que eu vou dar vida Leonardo, fala para ela Que eu vou fazer a cirurgia hoje E não vou deixar sinal Dorca morreu E ressuscitou A senhora vai morrer aqui agora E vai ressuscitar Porque acaba de chegar Do lado da senhora Dois anjos Esses anjos Não tem espada Não tem escudo Eu quero mais passo Não tem espada Não tem escudo Não tem aça Esse anjo Ele tem jaleco de branco E está escrito doutor E esse anjo Vai te levar Para a sala da cirurgia Quando esse anjo Que chegou na direita E na esquerda Deus falou para mim Leonardo Eu tenho que usar ela Na terra ainda A cirurgia Que eu vou fazer No mundo espiritual Vai abrir do peito A barriga E Deus falou assim Leonardo Diga para ela Que a maldição Que acompanhava A família dela Vai ser quebrada nela A partir da senhora Não alcança Teus filhos Teus netos Teus bisnetos Porque Deus Vai quebrar agora Deus falou Leonardo A linha de costura Eu vou revelar Posso ou não posso? Você acredita em revelação? Se não acredita Tu vai acreditar hoje Você quer ver? Dorca O Renan pregou sobre quem? Dorca era o que? Costureira A maldição não tem que ser quebrada nela A maldição tem que ser quebrada Desde o tempo da mãe Porque a mãe mexia com costura A mãe mexia com o que? Para Deus visitar ela Deus vai voltar no passado De alguém que já até partiu E Deus falou assim Leonardo Quando eu fazer a cirurgia nela Eu vou trazer cura e ressurreição Na hora Deus falava assim para mim O anjo levantava a bandeja E na bandeja de prata Estava escrito o nome Vera 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 Por que a senhora está chorando? Por que você está falando em línguas E está chorando? Eu chamo Vera Seu nome é qual? Vera A senhora falou que nunca conversou comigo? Alguém te perguntou alguma coisa aqui dentro? Não Não Dona Vera Não Dona Vera Não Dona Vera Essas línguas que estão saindo da tua boca É línguas como de fogo que te edificam Eu quero duas obreiras atrás dela Só tem uma Porque tem dois anjos atrás dela Dorca morreu e ressuscitou O senhor não? Porque o projeto precisava ficar de pé Ela não vai passar na cirurgia do homem Sabe por que? Porque a ressurreição hoje é aqui Mas para ter ressurreição tem que ter morte Quando ressurgir Ressurge curada Os dois anjos que estão na minha frente Deus falou para mim Leonardo só está esperando o seu aval No glória a Deus da igreja O direito é No glória a Deus da igreja Mas o